Ei galera, beleza? Fibat está aqui e bom galera, estamos aqui para mais um simulador de ladrão aqui para celular E bom galera, acabamos de invadir essa casa e precisamos pegar todos os itens valiosos Então minha gente, eu já vou primeiro no suíte, eu vou naquele troféu, eu vou no cofrinho porque com certeza tem muito dinheiro naquele cofrinho Eu vou pegar a medalha de ouro, vou pegar o celular, vou pegar a nota de dinheiro que está embaixo do sofá Vou pegar também esse tablet que está na mesa, esse telefone, eu também vou pegar o... Pera, pera, eu não posso mais pegar? Não, ainda tinha tanta coisa minha gente Beleza, beleza, agora nós estamos numa loja, a mulher ela está vindo aqui os produtos E quando ela não estiver olhando, a gente pega o sapato, beleza, não aconteceu nada Opa, o que está acontecendo por aqui? Beleza, pega esses dois e pega tudo Beleza, roubamos todos os sapatos, eu não sei como que ela não percebeu Mas beleza, ai meu Deus, quebra, quebra, beleza Tocou o alarme, ai, 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 rouba tudo, rouba tudo minha gente Rouba tudo antes que a polícia volte Beleza, 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 tem que botar tudo na nossa... Tem que botar tudo na nossa mochila galera Pega tudo, pega tudo, pega tudo, falta só dois Beleza, pegamos agora, vambora Ou a gente pode quebrar os outros também, viu pessoal Mais tranquilo, ou melhor Vamos rodar rodinha E a gente vai conseguir aqui 150 moedinhas Muito obrigado Não dá pra gente roubar essa roda também, minha gente Como eu sou um ladrão, né, podia ter essa opção também Mas beleza Pera, o que está acontecendo aqui? A gente está num banco? Ou a gente está indo hackear esse... Beleza, beleza, beleza A gente precisa hackear aqui o notebook Ok, quando... Sobe, beleza A gente não pode deixar o segurança ver Desce A gente está sendo aqui o hacker galera Subiu Aconteceu nada Opa O que está acontecendo por aqui? Vai, vai, vai É agora É agora Últimos momentos hackers Eu estou dentro do sistema Ok Entramos E agora? O que a gente vai fazer? Agora a gente vai testar o diamante, é? Ok Isso aqui é um diamante ou não? Isso aqui não é um diamante, hein pessoal? Isso aqui, ó Não está pitando É falso Pode quebrar Isso daqui Isso daqui também é falso, viu pessoal? Rapaz, será que eu estou roubando Só as coisas ruins? Só as coisas falsas? Isso daqui Opa Opa Isso aqui É diamante, hein galera? Esse aqui pode continuar Muito bem Pera, a gente botou no cofre Roubou o cofre Beleza, galera Ok E agora Nós estamos aqui numa loja Ah, a gente tem que Pera Pra quê? Como assim? Que que isso funciona? Ah, a gente tem que eliminar o preço Beleza, mas pra que que um ladrão vai fazer isso, galera? Ah, a gente está gastando nosso dinheiro Na nossa casa, galera Porque, claro Um ladrão, minha gente É bilionário, galera Então aqui, ó A gente está fazendo as reformas E todo lugar da nossa casa Vai ter dinheiro, galera Porque, claro Nós somos um ladrão Olha aí, minha gente Rapaz A nossa casa virou um banco, galera Beleza E agora a gente vai roubar um carro Beleza Vai, 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 vai Quebra essa porta Quebra Beleza Agora a gente vai ter que fazer ligação direta Tá? Pum 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 Ok Liga Liga E eu estou me sentindo no próprio Among Us, galera Ligamos o carro E fomos embora Tudo bem que é assim Poderia ser um carro melhor? Poderia, né, minha gente? Aquele chevette, velho Pra que que a gente vai roubar um carro, velho, minha gente? Rouba um carro bonito Um carro poderoso E agora a gente vai invadir um lugar? É um museu? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Se prepara, galera Se prepara Como que eu diminuo? Tá, 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 tá Beleza Controla aqui Tira o bracinho Beleza Ele ficou meio quebrado Mas funcionou, galera Beleza A gente tá chegando Ai, meu Deus Vai pegar a mãozinha Bota a mãozinha pra dentro Ok Passa aí pelo alarme Beleza E a gente vai roubar a tiara de ouro, galera Muito bem E agora Nós estamos preparando Um buracão, galera Tá? Eu não sei pra que que esse buracão Se a gente vai explodir um cofre Se a gente vai explodir um banco Mas assim Eu tô juntando o máximo de bombas possíveis E vamos ver aonde que isso vai cair, galera Meu Deus É um mega cofre Ok Cuidado, meu filho Ainda tá caindo bomba aí, moço Meu Deus Aquele ali não é o rapper, galera Tá Vamos ver se o dente dele É de verdade ou não Hum É, moço É Por que que você fez isso? Viu, cara? Por que que você tirou todos os seus dentes Pra botar um negócio falso? Não é falso, meu querido O que é? Ele ficou banguela Ele vai ficar banguela, minha gente Gente, quebrou o negócio dele Tá isso aqui no peito Também é falso, meu querido Vamos quebrar Vamos quebrar E aí, acabou? Não tem mais nada de verdade nele Rapaz, era tudo falso, galera Mas beleza Vamos pegar aqui o dinheirinho Eita Agora que eu gosto, viu, galera E estamos aqui Num museu Ou talvez numa loja de joalheria E precisamos cortar o vidro certinho Pra tirar a joia E ir embora, galera Então Vamos aqui Ai, meu Deus Tô quase cortando o negócio errado Tá Pum Beleza Agora pra baixo Agora pra esquerda Com muito cuidado, minha gente Com muito cuidado Pra cima Agora pro lado Beleza Agora pega o desentupidor Tranquilo A gente pegou ali a gema E a gente foi embora, galera Pera, ok Agora ali Tá falando que assim É um Um, cinco Nove, três Tá Vai Um Pera, 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 pera Como que a gente vai pro... Ah, tá, beleza Um Aí Cinco Nove É, vai pro nove Vai pro nove E agora, minha gente Só não bate o fevereiro Porque a gente não pode deixar o dinheiro cair Ok, vem aqui pra linha do meio Tranquilo Por enquanto Nada de polícia Mas a porta de trás tá toda escancarada, galera Ou seja Se a gente bater o carro Ok Beleza A polícia tava de olho Eu não sei se eles suspeitaram de alguma coisa Não sei se eles viram Uou Mas a gente conseguiu pular a ponte, galera E não caiu nada Perfeito Tá, pera O que que tá acontecendo aqui? Tá, a gente tá numa... Numa padaria Ela tá trazendo um bolo Ela tem uma coroa Ó, aqui Ela tá escondendo uma coroa, galera Beleza Pegamos a coroa Eu não sei como que a gente pegou Ela tá escondendo um tablet no pé Minha gente Como assim? E o garotinho Ele tá com uma moeda no estômago Meu filho Cuidado com essa moeda Vai ter que ir pro hospital E essa garota tá com... Tá com um anel no pulso, galera E beleza Falta mais uma coisa Opa Um troféu lá atrás Claro Tem aqui uma barra de olho escondida E também tinha um outro tablet, galera Meu Deus Que que esse povo tá fazendo? Mas beleza Agora precisamos arrumar Um encanamento Pra roubar todo o dinheiro Daquele cofre, galera E olha só Fácil, fácil, fácil Galera E a gente tá cada vez mais rico Cada vez mais poderoso E cada vez mais profissional Ai meu Deus Vem aqui pro quarto Beleza A gente pegou a chave E olha Eu posso fingir de estátua Estátua E a gente fica paradinho Pega aqui o dinheiro Pega aqui o tablet Estátua Ok Passa aqui por trás dele Estátua Olha só Vou ficar na frente dele Estátua Ele não viu Olha lá, galera Ele não vê Vambora Vambora Que homem besta, galera Mas beleza Pegamos todo o dinheiro Agora a gente tá aqui Invadindo um outro prédio Ok Cuidado pra não quebrar janela Ai meu Deus Eu pensei que eu ia quebrar aquela Ok A gente tá descendo Opa Tem um policial Tem um policial Espera Espera Desce um pouquinho Desce um pouquinho Agora desce tudo Beleza Desce um pouquinho Agora desce tudo Beleza Desce tudo A gente tá escapando da prisão Então é isso, galera E a gente pegou o nosso carro E fomos embora Agora a gente tá chegando Na nossa casa Ok É a nossa casa Ou é a casa de alguém Que a gente vai roubar, galera Ó Tamo aqui hackeando O sistema de câmeras Ok Beleza Tá 100% conectado Destruímos todas as câmeras De segurança E agora podemos invadir Ou melhor Podemos girar A roleta Vai Dinheirinho Dinheirinho Tá 100 dinheirinhos Eu acho que assim Eu acho que se eu roubar um banco Dá um pouquinho mais Viu, galera E bom Eu não vou ver propaganda Eu vou embora dessa roleta Meu Deus Eu roubei a bolsa da mulher Corre, galera Corre, corre, corre E desvia dos policiais Desvia do segurança Ninguém vai me pegar Ninguém vai pegar O Feberes ladrão Meu Deus A gente tá cercado, galera A não ser que a gente pule no bueiro Beleza Eu só não sei se vai valer a pena Viu, galera Mais tranquilo Opa E a gente tá aqui Pegamos aqui um celular Beleza A senha do cara É essa daqui Ok Ai, 1, 2, 9, 6 Rapaz, o cara tem duas senhas Isso que é segurança Viu A gente pegou o celular Foi embora E completamos mais um roubo Galera Olha Se eu gastar 800 A gente pode virar O Assassin's Creed ladrão Galera Não, não, não Vamos deixar pra próxima Vamos guardar Pra um mesquinho Assim, sensacional Ai, meu Deus Pula do cachorro Beleza Pula cerca Pula churrasqueira Meu Deus Meu Deus Meu Deus Agora pula cerca Feberes Meu Deus Quebrou tudo Tá, pula pra cá Ok, ok, ok Pula aqui os pesos Meu Deus do céu Galera Eu não acredito que o meu fim Vai ser por causa de um cachorro Pula desse prédio Desse prédio não, minha gente Meu Deus Eu posso dar pulo duplo, é? Rapaz Como que o homem pula no ar, galera? Mas beleza Meu Deus O cachorro tá passando por todas as cercas, galera Pula aqui por essa piscininha Ok A gente entrou no nosso carro E fomos embora, galera Muito bem Conseguimos escapar do cachorrão E pera A gente voltou pra prisão Não, minha gente Ok Pera, 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 pera Calma, calma Calma Eu não tô conseguindo É... Ok Eu não tava conseguindo desenhar direito, galera Beleza Aí chega ali na porta Tranquilo Pegamos a chave Desbloqueamos ali a primeira passagem Aí agora que é o bicho, galera Só passa reto Vai, 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 vai Desbloqueia ali rapidão E vai, meu filho Passa pela porta E corre, moço Ok E tá na hora de pera Ah, repetir missão, moço Eu pensei que agora a gente ia dar mais um upgrade na nossa casa Sei lá, tudo já tava meio de rico Imagina se ficasse um sofá de ouro maciço Mas, galera, eu vou aproveitar que ele vai começar a repetir missão Eu vou estando esse vídeo por aqui Eu espero que você tenha curtido Galera, se você quiser ver mais vídeos de simulador de ladrão Deixa o seu like aí embaixo E não se esqueça de ativar o sininho Pra não perder os próximos vídeos E a gente se vê no próximo, galera Bate aqui Falou, tchau e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí